Música Funcionário Bado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta manipula a lista presença. Equipa conjunta-se comissão anticorrupção na Comissão Função Pública, que está ali à visita surpresa para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta. E a visita surpresa, a equipa conjunta identifica o funcionário Bado, manipula a lista presença no serviço de Tuir, Sérnia Carac. O Estatuto de Função Pública é a Lei nº 8, altera a Lei nº 5, até ter de arrancá-la. Ainda estamos oito horas de tempo. Depois de oito horas de tempo, por exemplo, estamos oito horas, sai vale doze e meia, estamos vale uma e meia, sai cinco e meia. e a gente tem oito horas, e a gente tem o funcionário, e a gente tem o funcionário que está fazendo. Depois a gente confirma que se tem o fingerprint, ou se tem o manual, lá a gente tem. Lá a gente tem o barato, e a gente tem o viajamento para o município, ou se tem o estrangeiro, e a gente tem o listo manual, e a gente tem o justificação claro. Depois a gente tem o presença no fingerprint, e a gente tem o barato, e a gente tem o 5 e meia. Para a gente tem o novi horas. E aí. O diretor-geral da prevenção no sensibilização KKT10 se notifica no processo a funcionário balão que tem o serviço lá do horas, não manipula a lista de presença. Falta de serviço. É uma coisa mais complementa para a lista de presença. Hacere, o sasã, oito horas, se oito horas, 70 dias, há uma coisa maisärkeada para o ratão. Por quê? Se oito horas que parou, você tem o families da região, seu direito a-feita terra, e a gente tem o hip, e vou fazer todas as minhas. O crime esse problema, são as mudanças. Mas isso é que éoto na feita. fouta de serviço. suagestão para a consolidação. Todos os告訴os. Você vai receber isso, ou não está valendo, etc. Nós temos o processo deummer. Quando o кого dia da chuva, deixam notificações para a função pública, O que é o comissário? O que é o comissário?